Música Você fala a tua língua Gui? Só a língua dele Tô aqui pra mim, deixa eu falar Cara, eu vou ter que ceder hoje, não vou errar Tem como usar Tem jeito não É muito investida que você tá perdendo É como um pokémon Hoje eu escolho você Hoje eu escolho você Ô Luiz vai ter jeito não O AFT Não, se esse vídeo tiver Vinil Vai, vai, vai Vai, vai, vai O Gui vai compartilhar o vídeo quando vai morrer A gente vai fazer um corte Dessa parada que ele vai falar Compartilha, vai, vai, lança Não, se o vídeo tiver um milhão de likes Eu dou um selinho no Gui Não, não Mais pelo chão Mais pelo chão, vai, né Mais pelo chão Mil likes Mil likes Daqui a oito anos a bater essa venda Vou dar um selinho no Gui Não, beleza Mil likes, um selinho no Gui Gravado Dois mil e uma transa, tá? Aí não grava, pelo amor de Deus Tchau 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 Tchau